Música Ele cantou para as tropas soviéticas no Afeganistão Eu vou conversar com o ucraniano Vladimir Zasurim Por favor Aplausos Ele parece muito com um cantor popular brasileiro, Valdir Ksoriano, não é? Hoje eu vou conversar com o Valdir Ksoriano, popular no Brasil, Ski Pivets Você já esteve no Brasil ou é a primeira vez? Primeiro vez no Brasil, é a primeira vez mesmo Chega mais perto da gente aqui, para a nossa, tão bonita Ah tá, mas eu... muito bem Isso ele entendeu, para chegar perto já entendeu O que quer dizer Jô? Meu nome, Jô Soares em russo, o que quer dizer Jô? Jô Soares Não, não, só o Jô Jô, só o Jô 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 Que quer dizer o que? O que quer dizer Jô? Jô 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 , seemed Jô 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 E a Chechenia? Você gosta da Chechenia? A Chechenia? Tebe gosta da Chechenia? Pública da Chechenia? Pública da Chechenia. Como dizer? Сейчас tem uma guerra, e nós não temos a relação. Tem guerra na Chechenia. Que não tem nada a ver com a mão. A Chechenia sempre guerra, sempre. Chechenia sempre na guerra. Você canta desde a operação até a música cegana? Você canta desde a operação até a música cegana? Você canta desde a operação até a música cegana? Você canta desde a operação até a cegana? É assim? Sim, é próximo. É. Tá bliska? Bliska quer dizer, tá próximo. Ah, é da bliska. A realidade. Bliska. Dá, dá. Bliska. Bliska. Sim, sim. Sim, sim. E você canta também, eu sei que você canta um trecho de My Way em russo. Não é tipo My Way para russo. Para ucraínsk. Em ucraniano. Ah, em ucraniano. Ucraniano. Canta para a gente um pedaço. Deixa eu encostar um pouco aqui. Para você cantar direitinho. Olha. 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 Onde é que está o seu nome aqui? Olha. Onde é que está o seu nome? Onde é seu nome? Onde é seu nome? aqui em russo que são iguais em polonês e que no brasil são outra coisa no brasil sabe o que é curva? sabe o que é? sabe né? curva no brasil é curva, lá é puta, e puta lá é curva, vou fazer uma curva existe também em ucraniano uma palavra para querer dizer casaco de pele bunda? não tem, né? não, em polonês é, em polonês é, em polonês é, bunda, é curva e aqui bunda é aqui é, 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 é o jo E você gosta de bebê? Você gosta de vodka? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Qual é a sua bebida? Qual é a bebida preferida dos ucranianos? Qual é a bebida preferida dos ucranianos? Ucranianos? Gorilka. Vodka. Gorilka. Como é que chama? Gorilka. Gorilka. Quer vodka? É. É. E é uma bebida, a vodka não, é uma bebida meio traiçoeira, né? Às vezes você bebe três, tudo bem, às vezes bebe uma. Você bebe três, normal, depois o quarto e... Não é? E você, boa. É verdade. Bom, eu queria ouvir o Vladimir cantando, ele vai cantar. Você vai fazer um número com um sexteto, é isso? Podemos? Ok. Ok? Vamos lá. Aplausos. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O arquitetório era igual a esse. É muito difícil responder logo. É complicado responder logo. É difícil. Tudo bem. Você disse que ele tinha um presente para mim, é isso? Tem. Está onde? Está ali com o Alex? Tem, está com o Alex. Como é que chama? Padarac. Para dar para ele. É para dar, é? Padara. Padara, Padara. Alex, Padara. Obrigado. Padara, que lindo. Olha só. Olha, que coisa linda. É muito bonito. Isso aqui é para afinar. Afinar. Olha, que lindo essa balalaika. Se chama bandura. É um instrumento tradicional ucraniano. E miniatura, né? Miniatura é uma miniatura. É uma miniatura. Mas que toca. Toca. Toca, sim. E prato lindo também. Prato tradicional. Muito obrigado. É. Muito obrigado. Mas como é que você diz muito obrigado? Baxoia spasiba. Baxoia spasiba. Olha. O ucraniano diz que djakuyu. Em ucraniano tem que dizer djakuyu. 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 Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Uou. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto